Vamos lá, vamos continuar falando de procurador, só que agora um procurador do Pará, que teve um áudio vazado, e ele afirma que o problema da escravidão no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Após a repercussão negativa, ele disse que a sua fala foi veiculada tendenciosamente e fora de contexto. Vamos aos detalhes dessa história, Paulinha? Pois é, é o procurador de justiça do Ministério Público do Pará, Ricardo Albuquerque, e ele falou exatamente isso, Edgar, ele estava dando uma palestra para estudantes de direito, de uma universidade privada em Belém, e aí isso é uma palestra de uma hora e vinte. O que ele diz dessa falta de contexto é que, na verdade, ali ele estava falando sobre o Ministério Público como instituição e não fazendo uma análise de etnias ou nenhum outro movimento dessa natureza, e que também ali estava aberto o diálogo e as críticas, a contrapontos, as pessoas poderiam ali se manifestar, e até ele diz ali no comunicado dele que lamenta que quem viralizou esse vídeo ou publicou esse vídeo não tenha se manifestado ali no momento e conversado, enfim, e falado a respeito do que ele acredita ser diferente do que estava dizendo o procurador, que nesse mesmo áudio que a gente vai ouvir aqui, basicamente na íntegra, eu só tirei o comecinho e o final, mas não altera nada ali do conteúdo, ele dizia sim, no próprio áudio, todos são iguais perante a lei, e é verdade. Então, acho que a gente tem que lembrar também que o MP do Pará, ele informou em nota que repudiu o teor do áudio, mais que esse áudio reflete a opinião pessoal do procurador, e eles reafirmaram que não compactuam com qualquer preconceito ou discriminação a grupos vulneráveis da sociedade, e agora chegou a hora da gente ouvir o que disse o procurador Ricardo Albuquerque. Vamos conferir. que você deve ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil, foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses, o índio preferia morrer, e foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos lá na África, para substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil. Isso tem que ficar claro. Ora, se na minha família, me desculpe você aí, se na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar o navio negreiro lá na África, como é que eu vou ter dívida com o negócio de zumbi com esse pessoal? Não tenho. Por quê? Agora, tem que dar estrutura para todo mundo, tem que dar terra para todo mundo, mas é porque é brasileiro, só por isso. É o que eu disse agora. Todos são iguais em direitos e deveres, homens e mulheres, você escolhe o que você quiser ser, eu não estou nem aí. Mas todos são iguais, todos, 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 absolutamente todos. Não precisa ser gay, ser negro, ser índio, ser amarelo, ser azul, para ser destinatário de alguma política pública, isso está errado. O que tem que haver, meus amores, é respeito mútuo. Eu me respeito, você me respeita. Acabou a história. É isso, Edgar. Está aí o áudio. Quero saber o que é que vocês acharam das colocações. Eu acho que são dois polos. Primeiro, a primeira fala sobre os índios é de uma estupidez imensa. Os índios foram expropriados da sua própria cultura, da sua própria terra, da sua própria individualidade, da sua própria coletividade e exatamente foram, por essa percepção de uma cultura ocidental superior na época, obrigados a se ocidentalizar e foram mortos, inclusive. E foram, está legitimando exatamente uma escravidão indígena para justificar a necessidade de navios negresos vindo para cá para substituir uma mão de obra escrava pela outra. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Agora, a segunda parte, embora ele tenha sido um pouco vulgar e grosseiro, ele tem razão. Aí eu tenho que concordar, porque a dívida, o conceito de dívida histórica é absolutamente estapafúdio, a meu ver. Você não tem jeito de você fazer uma política compensatória em relação à escravidão, sendo que a sociedade brasileira é ostensivamente miscigenada. Quem é negro no Brasil? Segundo o IBGE, 60% da população é negra, mas não é verdade. 60% da população é miscigenada. É pardos e os negros retinos são 7%, 8%. Então, quem vai cobrar essa dívida étnica de quem? Sendo que houve escravos que se casaram com brancas ricas, houve escravos alforreados. Ou seja, existe uma série de elementos distintos e individuais que impedem, que inibem esse tipo de cobrança coletiva. Essa cobrança coletiva de dívida histórica pressupõe um conceito de ressentimento. Você educa, por exemplo, crianças com esse conceito de dívida histórica e promove uma espécie de letargia, de percepção de que o Estado lhes deve algo, em vez de você incentivar a criança com exemplos, inclusive de negros, que superaram esse tipo de opressão, como o próprio Machado de Assis, como o Zé do Patrocínio, o André Rebouças, que são absolutamente limados e são negativados por uma ideologia desse ressentimento de dívida histórica, que se apropria exatamente de todos os negros, de todas as pessoas que eles acham que são negros e cria esse sentimento de ressentimento, de letargia e de um instinto de vingança. Vamos lá, Fefito. Eu acho completamente lamentável que um procurador possa falar livremente esse tipo de coisa e ainda coloque a culpa nos outros, por não ser confrontado. A gente vive num país que respeita hierarquias e figuras de autoridade, até por medo de figuras de hierarquia e autoridade. Quem é o estudante que vai se insurgir contra um procurador por ele falar alguma bobagem? Nesse sentido, ele não tem que culpar ninguém, ele tem que assumir o erro dele, mais do que achar culpados pelo que ele, e apenas ele, falou. Quanto aos índios, os índios não devem nenhum agradecimento aos homens brancos por não terem sido escravizados, não. Aliás, nenhum homem deveria criticar os índios por recusar trabalhar entre aspas, como ele disse, que nada mais é ser escravizado. Não, índio não tem que ser escravizado. Aliás, o índio era o dono dessa terra daqui, antes da gente chegar. Aí agora vem um procurador criticar os índios, porque eles se recusaram a ser escravidados, e aí por causa disso, poxa, coitado do homem branco português, teve que ir procurar escravos lá. Puxa, a vida aqui não tem jeito, vamos buscar em tudo. Não conseguirem escravizar eles, vamos trazer os negros. É de um absurdo tamanho, e é de ficar indignado. Quanto ao que ele fala sobre reparação histórica, eu vou citar aqui o Laurencino Gomes, que deu uma entrevista impecável no Roda Viva de segunda-feira, e que já veio aqui no Morning, era isso que eu ia falar, mas no Roda Viva na segunda-feira ele fala especificamente sobre questões de linguagem, sobre reparação histórica, e aí eu quero dizer o seguinte, a reparação histórica é um problema de todo mundo. Sabe por que ela é um problema de todo mundo? Porque a educação racista, machista, LGBTfóbica, ela é para todo mundo. Para brancos e negros, para homens e mulheres, para cis e trans. Como o Laurencino Gomes disse no Roda Viva, a reparação histórica é problema de todo mundo, porque a gente, vivendo em sociedade, firma um pacto social. Um pacto social, inclusive, de isonomia. E um pacto que tenta igualar pessoas. Quando a gente vive num país em que a gente frequenta determinados lugares, e não está acostumado a ver pessoas negras frequentando os mesmos lugares, ou em paridade, algo está muito errado. E eu discordo completamente de você aí tentar criticar o IBGE pela sua classificação. Eu não estou criticando, eu acho que ela é turva. Não acho que ela é turva. Você deu um elemento, Fefito, presta atenção, só uma coisa. Quando você coloca pardo como negro, aí você pega a régua e vai numa cadeia, e pega o pardo e vê como negro. Olha só como os negros são vítimos. Aí você vai num restaurante, você vê que é pardo, aí você fala, não, essa maioria de pardas é branca. Então, esse critério sócio-ideológico de identificar todo mundo como negro, ele é absolutamente equivocado, porque negro no Brasil mesmo é 10% da população. Não, Adri, e a leitura social é completamente diferente. Não, essa leitura simbólica é... Deixa eu fazer uma pergunta. Mas dessa forma, você está falando pelo fato de a gente ser um país miscigenado e... Quem é o culpado e quem é a vítima num país miscigenado? O fato de a gente ser um país... Como é que você vai reparar alguém de alguém? Deixa eu fazer uma colocação, aí você me responde. O fato de a gente ser um país miscigenado, que é, na verdade, a revelação da nossa força enquanto nação, enquanto população, pode servir de pretexto para você fechar os olhos quanto a um passado histórico sombrio? Me parece que, lendo o que você diz, fica sumintendida essa ideia de que porque a gente é miscigenado, então não devemos olhar. Eu acho que a fala do procurador, ela é irreprovável, mas é uma opinião minha. As pessoas têm direito... Segunda parte, né? As pessoas têm direito a expressar os maiores absurdos. Eu tenho que discordar e lamentar, mas não posso ir contra o que ele acredita para si. O Ricardo Albuquerque está falando numa palestra, no âmbito privado, fechado, mas o que ele diz tem importância, tem valor. É tanto que ele diz e argumenta que foi tirado do contexto, mas o conteúdo, o teor do que ele disse, está muito claro ali. E ele mostra, como o Adriles já pontuou, o Fefito também, essa ignorância histórica de tentar medir com a mesma régua esse índio que está aí, nas periferias das grandes cidades, muitas vezes excluído, em situação de rua, sem teto, vivendo, com a ideia do índio e das populações autóctones quando os colonizadores chegaram aqui. Então, querendo impor uma cultura, o índio não via sentido em cavar uma mina para ficar no exemplo dele. Qual é o sentido de um índio cavar uma mina ou cultivar latifúndios de cana de açúcar para ele não fazer parte da cultura e tradição? Quer dizer, é medir com uma régua bem míope, bem caolha, para tentar acomodar uma justificativa que, para mim, no meu entendimento, não encontra base nenhuma. Essa segunda parte da sua fala, eu concordei, endossei e ratifiquei aqui na minha fala. O que eu acho que é contestável é o seguinte sentido, você fala que a miscigenação seria um pretexto para não cobrar essa dívida histórica. Mas a miscigenação é um fato, não é um pretexto. Se você quer reparar algo de alguém que lhe expropriou, você cria exatamente toda uma população miscigenada, então você não pode fazer uma distinção entre brancos opressores e negros vitimados, grosso modo, 150 anos depois. Eventualmente, claro, que existe um racismo estrutural histórico depois que os negros foram abandonados à própria sorte, que criou exatamente uma identificação da miséria e da pobreza com a própria população negra. Só que, na medida que essa população negra se mistura à população branca, você não tem mais condições étnicas de saber quem é o opressor e quem é o oprimido. A política compensatória do governo e do Estado deveria ser realmente de estabelecer algum tipo de crescimento econômico que dê mais oportunidades às outras e é compensatória no sentido de estabelecer algum tipo de tributação maior para a população mais miserável. Mas o elemento étnico é muito complicado num país miscigenado e que você criar dívida, o conceito de dívida, score, cria um ressentimento que incita uma certa letargia do pobre negro que, eventualmente, não tem exemplos de superação que são muito mais interessantes e por um ponto de vista de psicologia simbólica para que ele saia da miséria. Não tem quem é o Gui, né, Adriles? Nossa, que fala é essa, pelo amor. A gente vive num país que vive as consequências da escravidão até hoje. Mas eu não acabei de falar isso, cara. Elas são inegáveis. Quando a gente fala que o pobre negro está em letargia... Não, eu não falei isso, Fefito. Pelo amor de Deus. Eu estou falando que o conceito de dívida histórica promove um tipo de ressentimento que pode provocar um sentido de letargia. Quando movimentos negros que são legítimos incutem esse tipo de ressentimento, cria exatamente um princípio de vingança na pessoa. Tem que haver ressentimento mesmo. Não tem que haver ressentimento. Indignidade e sede de justiça é uma coisa. Ressentimento provoca exatamente ódio. Mais ódio e mais preconceito. Pessoal, a gente visitou vários pontos aqui. Não, eu não visitei nenhum, né? Porque no fim das contas ele falou em cima de mim sempre. Para a gente finalizar, Fefito, uma frase para expressar o que você pensa a respeito. Consigo fazer uma frase? E a sua tréplica ao Adriles. Vai lá, vai lá. Consigo fazer uma frase? Então, eu acho que tem que ter ressentimento mesmo. Porque se a gente não olhar para trás e entender o porquê tem tanta população negra ainda sendo morta, ainda vivendo em subcondições de vida e ainda batalhando por ingressar no mercado de trabalho de maneira digna e com igualdade de salários, a gente não vai ter um futuro bom. A gente não vai conseguir ter um futuro igual para essas pessoas. A gente precisa entender que as raízes desses problemas estão na escravidão e não está na letargia causada por isso. O consentimento gera ódio. Todo mundo falou, vamos lá. O conceito de dívida da história gera ódio. O sentimento gera ódio. Política que eventualmente traz justiça social é de agregar as pessoas, não separar. É, vamos lá, vamos lá.